Mais uma aula aqui com vocês e nesta aula nós vamos te ensinar uma estratégia onde a segunda é clone da primeira dentro do quadrante. Vamos abrir, com a tela aberta, clicar no menos, centralizar, vamos pegar aqui a linha vertical, vamos marcar daqui ó, aqui vai dar 15 e 45 né, 15 e 45, aqui vai ser 15 e 40, 15 e 45, beleza? Aí dá tempo de a gente chegar aqui e fazer a operação, certo? Então eu vou voltar uma hora atrás, vamos lá, 15 e 45, eu tenho 14 e 45 né, então vamos aqui, 14 e 45, show de bola, já estamos em 14 e 45, como que é essa estratégia? Estratégia ela é simples, a segunda do quadrante é clone da primeira, ela foi verde, a segunda do quadrante não, foi vermelha, mas a terceira, quando você fez o primeiro martingale foi verde, então aqui você tem uma vitória, então você vem e coloca amarelo aqui, então vamos na planilha e aqui na planilha a gente coloca que nós temos uma vitória com um martingale, vamos para cá, deixa eu já duplicar aqui para acelerar, a segunda foi clone da primeira, foi logo de cara, então a gente coloca aqui vitória, planilha, planilha, beleza? Aí a gente vem para cá, deixa eu logo duplicar aqui também, logo dá duas duplicadas, a segunda foi clone da primeira, foi, então vitória, vamos ver aqui, a segunda foi clone da primeira, não foi, mas aqui foi, então aqui é amarelo, ou seja, com um martingale, então tem uma vitória direta de primeira e uma com martingale, venho aqui, boto aqui e boto aqui, beleza? Vamos lá, eu estou fazendo assim para acelerar, tá? Então vamos acelerar, dupliquei, coloquei verde, dupliquei de novo, então a segunda foi clone da primeira, foi uma vitória de primeira e a segunda foi clone da primeira, foi outra vitória de primeira, então temos mais duas vitórias de primeira aqui, então vai para quatro, beleza? Vamos acelerar, vamos acelerar, então aqui nós vamos ter três derrotas, a segunda foi clone da primeira, não foi, fez o martingale, também não foi, fez outro martingale, também não foi, ou seja, nenhuma dessa aqui foi vermelha, então vamos ter aqui, é três derrotas, uma derrota, outra derrota, beleza? Vamos aqui na planilha e coloca três derrotas, show de bola, vamos acelerar, vamos logo duplicar aqui, vamos jogar para cá, já vamos colocar verde, por quê? Porque a segunda é clone da primeira, ok? Então vamos colocar aqui vitória de primeira, aqui foi no segundo martingale, ó, aqui vai ser no segundo martingale, tá? É, a segunda não foi clone da primeira, ou seja, não foi vermelha, fez o martingale, não foi, fez outro martingale, foi, então vamos lá, aqui a gente tem uma no segundo martingale, tá? Ok? Aí nós vamos para cá, é, aqui é vitória de primeira, vitória de primeira, deixa eu colocar verde, duplicar, e aqui também foi vitória de primeira, ó, segunda clone da primeira e segunda clone da primeira, show de bola, então, vamos lá, foi para sete vitórias, sete com dois, nove com dez, onze, com os onze ciclos ali, e agora está formando o ciclo de número doze, é, essa daqui era para ser clone dessa, não foi, e essa daqui era para ser clone dessa, até agora não foi, deixa eu ver se dá tempo, deu jogar um RSI, vamos lá, não vai dar tempo ali para entrar, não, jogou um RSI, apliquei, vamos jogar um Mac, vamos ver, não vai dar tempo de entrar, não, vou ter que deixar para a próxima, o Mac está dizendo que vai subir, opa, entrei, deu tempo de entrar, tá? Foi assim, muito rápido, o Mac aqui, está cruzado, ó, está cruzado, apesar de ter cruzado lá atrás, ele está dizendo que vai subir, tá? Então a gente entra aqui, seria no segundo martingueio, né? Essa daqui não foi clone, essa daqui não foi clone, e aqui é o segundo martingueio, só que a gente já está entrando, pegando direto ali, né? Então vamos lá, aqui vai ter que ser laranja, laranja, vamos ver se a gente vai obter a vitória, eu estou fazendo a operação no euro, o SD em digital, por quê? Porque em binária está muito baixo o payout, em digital o payout está mais alto, vai acabar dando derrota, então vão ser três derrotas aqui, beleza? Apesar do MACD está dizendo que ia subir, a gente acabou tendo três derrotas aqui, então essa paridade foi um desastre a catalogação, né? Mas vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa aqui, porque na verdade, no décimo segundo ciclo, a gente teve três derrotas, a gente teve três derrotas, então foi para seis derrotas, a paridade está com 62%, só que a gente vai ficar de olho aqui para ver se a gente consegue pegar alguma negociação na próxima aqui, então como eu perdi cinco, eu vou fazer uma recuperação dando uma entrada com dez, tá? Tudo vai depender, mesmo com 62%, tudo vai depender aqui de como vai se comportar aqui o RS e o MACD. O MACD estava dizendo que ia subir, uma confirmação só, eu olhei muito rápido, agora olhando com mais calma, dá para a gente fazer a verificação, tá? Primeiro que ele cruzou lá atrás, ele já estava paralelo, aqui ele deu uma abertura, mas já estava perdendo força e só estava com uma confirmação, que era a confirmação do cruzamento, ele não estava acima da linha zero, ele não tinha duas confirmações, ou seja, o MACD não estava confiável. Não era para eu ter entrado, eu me precipitei e fiz um péssimo negócio nessa entrada. Agora sim, se aqui der vermelho, a gente tem o MACD cortando com duas confirmações, ganhando força aqui na descida, ou seja, se aqui for vermelho, a gente entra para baixo com vermelho, aí sim a gente tem toda a possibilidade de levar a vitória logo de primeira, né? Porque agora está abaixo da linha zero, está cortando, está ganhando volume, enfim. A gente agora sim está com uma negociação que parece que vai ser do MACD descendo, né? O MACD está indicando tendência de baixa. Então vamos lá, 32, entrei, entramos bem, entramos bem, entramos certinho, mas ele deu um gapzinho aqui na hora de começar, tá? E o MACD está esticando, ganhando volume, ó, esticando. Primeira confirmação é o cruzamento, segunda confirmação abaixo da linha zero e está ganhando volume, está vendo? Então a gente vai recuperar aquela perda de uma precipitação e vamos fazer uma excelente negociação aqui, mesmo estando com 62% lá. É isso que é legal. Mesmo estando com 62% lá, a gente está fazendo uma negociação aqui muito bacana. Então, ou seja, está acima de 50% e você tem confirmação dos indicadores, pô, dá para fazer negociação, está vendo? Dá para fazer negociação. Então a gente está fazendo uma negociação porque a gente tem experiência, a gente tem tempo de gráfico. E é bom passar essa experiência, esse tempo de gráfico para você. É bom você ver isso, para você não ficar, é... Pronto, esperei o barulhinho. Para você não ficar engessado uma estratégia sem a verificação de gráfico, a verificação de tempo de gráfico, ficar engessado, ó, só se for acima de 80%, só se for acima de 90%, se for abaixo disso eu não vou fazer a operação. Aquelas pessoas que ficam engessadas. Pô, estava com 62,5%. A gente mandou pau e fez a operação. Lógico que eu não vou operar mais nessa paridade, né? Não vou mesmo mais operar nessa paridade. Mas a gente estava com 62%, vírgula alguma coisa, né? Vírgula 50, né? Vírgula 50 e a gente conseguiu fazer uma boa operação. Por quê? Porque a gente teve o olho aqui para o MACG e viu que aqui ainda não estava sobrevendido. Estava no caminho de sobrevender, tá? Estava junto a linha aqui. Então, a gente com a confirmação dos indicadores e com a estratégia de probabilidade, obtivemos mais uma vitória. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho